Faz quadradinho gostoso, faz quadradinho sem parar Faz quadradinho gostoso, faz quadradinho sem parar Tudo que ela gosta não vai me sensualizar Quica até o chão, mas quica, quica sem parar Rapaziada toda pede pro bom ponto empinar Empina gostoso, mas empina sem parar Faz tudo que ela gosta não vai me sensualizar Quica até o chão, mas quica, quica sem parar Rapaziada toda pede pro bom ponto empinar Empina gostoso, mas empina sem parar Faz quadradinho gostoso, faz quadradinho 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 sem parar Tudo que ela gosta não vai me sensualizar Quica até o chão, mas quica, quica sem parar Rapaziada toda pede pro bom ponto empinar Empina gostoso, mas empina sem parar Faz tudo que ela gosta não vai me sensualizar Quica até o chão, mas quica, quica sem parar Rapaziada toda pede pro bom ponto empinar Empina gostoso, mas empina sem parar Faz Rapaziada toda pede pro bom ponto empinar Rapaziada toda pede pro bom ponto empinar